Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para dar um recadinho muito importante para você mulher, você que é maravilhosa, vim fazer um convite para vocês que amanhã, às 8 horas da manhã, terá um café especial para vocês mulheres. Então junta sua caravana entre mulheres e vem participar aqui conosco do nosso café. Terá algumas promoções também para alegrar o seu dia. Então vem participar conosco, o nosso café será a partir das 8 horas da manhã. Vai ser muito gostoso, uma partilha maravilhosa, conhecer pessoas maravilhosas como vocês e também vocês conhecerem mais alguns seres diferentes, né? Então você é o nosso convidado especial do Orquidário Vale do Rio Doce para vir prestigiar este dia tão maravilhoso que é o Dia da Mulher. Então vem para cá, convida sua amiga, sua vizinha que vem para cá.